Rapa duret 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 d страх duret 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 d burgues duret 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 dynasty duret 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 dure Tem uma docinha Rapadura é doce, não é mole não 1, 2, 3 e já Rapadura é doce, não é mole não 1, 2, 3 e já Rapadura é doce, não é mole não Venha comprar mais a pafão 2, 3 e já Rapadura é doce, não é mole não Venha comprar mais a pafão Só a Maria, só Pra frente Bom, a Maria terminava a duradança Mas não é mole não Venha comprar mais a pafão Já tem certeza Vem comprar mais a pafão Faz duas vezes Amando duas vezes Pra gravar de novo ou não?